LeBron James pode jogar com os dois filhos na NBA. LeBron tem expressado seu desejo de jogar na mesma equipe que seu filho mais velho, Brownie, de 17 anos. Mas é possível também que encontre seu filho Bryce, de 15 anos, se o tempo permitir. Contudo, a realização desse sonho de jogar com os dois filhos depende de uma possível mudança por parte dos líderes da NBA, que supostamente indicaram que isso poderia acontecer. De acordo com relatos, a NBA e a Associação de Jogadores estão trabalhando em mudanças no regulamento, que é considerado ambíguo. A principal alteração em discussão é a elegibilidade para o draft, que atualmente requer que os jogadores tenham 19 anos, mas está sendo considerada uma redução para 18, permitindo que estudantes do ensino médio ingressem diretamente na liga, como já foi possível no passado. Isso poderia permitir que LeBron James realizasse seu sonho de jogar ao lado do seu filho no Los Angeles Lakers. A diretoria da franquia, juntamente com os líderes da NBA, conduzidos pelo comissário Adam Silver, e pessoas próximas a LeBron estão trabalhando para mudar essa regra que permitiria que Brownie jogasse ao lado do seu pai nos Lakers. Brownie completará 18 anos no próximo dia 6 de outubro, e se a mudança na regra for efetuada, ele poderá participar do draft da temporada 2023-2024. Como LeBron tem contrato até a temporada 2024-2025, a franquia está buscando uma maneira de realizar o sonho do jogador de jogar ao lado do seu filho. Até o momento, nunca houve um pai que tenha jogado na mesma equipe que o seu filho na história da NBA, e com mais algumas temporadas em alto nível, LeBron James parece ser o jogador mais próximo de quebrar essa estatística. E caso LeBron aguente, ele ainda poderá esperar por cerca de 3 anos para quando o Bryce também poderá entrar na NBA.